Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ilônia e sou professora de História e hoje, por sugestão do meu amigo Henrique, resolvi dar mais uma dica de passeios aqui por São Paulo. Muita gente ainda é de férias. Hoje, então, vou contar um pouco da história do Museu da Língua Portuguesa, muito importante para a nossa história e nossa cultura. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom, gente, eu fiquei aqui no cantinho de cima para mostrar para vocês o prédio, né, que abriga o Museu da Língua Portuguesa e vou fazer uma marcação aqui, ó, que é aqui nesse cantinho, retângulo vermelho, que é a entrada do museu. Aqui funciona a Estação da Luz, em São Paulo. Então, aliás, é um meio mais fácil, né, de se chegar ao museu. Então, você desce aqui na Estação da Luz e a entrada do museu já está, né, aqui do ladinho. O Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado no dia 20 de março de 2006, com o objetivo de criar um espaço vivo sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa que é a base da nossa cultura. Na exposição original, para contar da história do idioma, A língua portuguesa é uma das línguas de origem latina, que veio da região do Lácio, em Roma. E aí, com a expansão dos romanos, né, na época do Antigo Império Romano do Ocidente, várias línguas surgiram a partir do latim, que são, além do português, né, da língua portuguesa, o espanhol, o italiano, o francês, né, que são todas consideradas línguas de origem latina. Então, era contada essa história na exposição original. A língua portuguesa falada no Brasil, ela é diferente dos outros países que falam português. Que, aliás, a língua portuguesa não é falada só no Brasil e em Portugal. Porque, na época das grandes navegações portuguesas, que os portugueses chegaram até as Índias, eles foram conquistando vários territórios, foram formando várias colônias para explorar, principalmente, a mão de obra escravizada. E o idioma foi se espalhando também. Aqui no Brasil, a língua portuguesa tem um sincretismo, uma mistura entre palavras indígenas, palavras africanas, que aí, né, os escravizados trouxeram a sua língua com eles, e palavras europeias, não só do português, mas palavras francesas, italianas, espanholas, e mais para frente, palavras do inglês. Então, a ideia do Museu da Língua Portuguesa é mostrar que a língua falada é uma língua viva, que está em constante mudança, que pega aí, né, os aspectos do dia a dia, aí a gente pode falar da questão das gírias também, que são incorporadas, da linguagem da internet, que foi trazida, né, para a nossa língua falada, diferentemente da língua escrita, né, da questão mais formal da língua portuguesa, né, que a gente estuda na escola, a questão gramatical, e todas essas coisas. Então, a ideia é mostrar esse movimento da língua portuguesa ao longo da história. O museu está localizado aí no edifício Estação da Luz, na região central de São Paulo, e este edifício foi muito importante para a história da cafeicultura aqui no Estado. E eu vou voltar lá para o slide com a foto. No século XIX, a cafeicultura se desenvolveu aqui em São Paulo, principalmente na região do interior do Estado. Lógico, como eu falei para vocês em um outro vídeo, a região da Avenida Paulista também tinha fazendas de café, mas as principais foram se expandindo pelo interior de São Paulo. E, por conta da cafeicultura, as ferrovias também se desenvolveram no Estado. Porque, no início, o café era transportado em hongo de mulas, só que aí a produção começou a aumentar muito e não tinha mais animais suficientes para dar conta dessa demanda. Então, ferrovias foram construídas com um apoio aí dos ingleses e aqui, no prédio, na Estação da Luz, funcionava tipo um, vamos dizer assim, um centro comercial. O café vinha das fazendas, né? Aliás, a principal estrada de ferro é a estrada de ferro Santos-Jundiaí, que liga Santos-Jundiaí, como eu brinco com os meus alunos. E aí o café vinha, das fazendas no interior de São Paulo, e aqui nesse prédio, onde eram feitas as negociações. Então, tinha escritórios, tinham bancos, para fazer o comércio, né, do café com os estrangeiros. E daí, né, o café seguia o seu caminho até o Porto de Santos para ser exportado. Então, um prédio extremamente importante para a história econômica do estado de São Paulo. E aí, quando surgiu a ideia do Museu da Língua Portuguesa, em 2002, olha aí que prédio, né, marcante aí para a história do estado de São Paulo. Então, vamos construir um museu neste lugar, na região central de São Paulo, que tem um acesso mais fácil, né, para o público em geral, porque a ideia do Museu da Língua Portuguesa é justamente que o público em geral tenha acesso. Quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Pessoas que não estão acostumadas com esse negócio do estudo, da língua, então, assim, é para mostrar o idioma e as variações do idioma para a população de uma maneira geral. Por isso, né, escolhido, foram escolhidas as instalações do prédio da Estação da Luz. A ideia da criação do museu é a questão da interação, da interatividade, com o objetivo, justamente, de chamar a atenção dos visitantes. Então, né, a questão visual, auditiva, tátil, então, é um museu muito dinâmico, justamente para mostrar o dinamismo da língua portuguesa. E chama muito a atenção mesmo, gente. Eu tive a oportunidade de ir, né, no museu antes de 2015, com alunos, né, em excursões na escola, e realmente uma coisa, assim, fantástica. A ideia é incrível, deu super certo, chama muita atenção mesmo, aí a gente tinha que ficar caçando os alunos, para eles, né, então, gente, vamos, já deu a hora, não, mas eu quero ficar mais um pouco, porque realmente é muito legal. No dia 21 de dezembro de 2015, o museu está atingido por um incêndio. Um incêndio que começou com um curto-circuito, destruiu dois análises do museu. Inclusive, um bombeiro, né, da brigada de incêndio ali do museu, perdeu a sua vida, ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto ele estava ali trabalhando. Foi um incêndio de grandes proporções que mobilizou, aí, né, o corpo de bombeiros, perderam um colega, a estrutura do prédio foi, né, sofreu danos por se tratar de um prédio antigo, mas, em relação ao acervo do museu, grande parte conseguiu escapar, pelo fato, justamente, de ser virtual. Foi perdido ali por umas poucas, as poucas peças físicas, né. Então, como é um acervo virtual, tem cópia de segurança, tem backup, então, né, rapidinho aí, né, não perdemos, né, boa, grande, grande parte, né, do acervo. Só que aí, por conta, né, dos danos, principalmente, a estrutura do prédio, houve um trabalho de restauração. Mudei de lugar aqui para mostrar para vocês que passou por uma restauração, começou no ano de 2016, o museu foi inaugurado no dia 31 de julho de 2021. E o acervo conta com uma exposição principal, que é fixa, exposições temporárias, que tem como conferir no site, e um centro de referência em estudos da língua portuguesa, que é responsável pela pesquisa, pela documentação de materiais, antes de ser colocada à disposição do público. Eles aceitam também doação de livros, viu? Embora não tenha questão de empréstimo ou de livros, mas eles aceitam doações. O site tem as informações certinhas. Então, assim, gente, olha, muito a pena a visita, muito, é um museu lindo. Essa questão do ser interativo, ele atrai, crianças, adolescentes, assim, o público em geral. Aí não fica assim, fala sobre a língua portuguesa, mas não é aquela coisa chata, que ele fica, um museu incrível. Assim, visitem, vale a pena. Funciona de terça a domingo, das nove às dezesseis e trinta, só que você pode ficar lá até as dezoito horas. Então, se você chegou, por exemplo, às dezesseis horas, ele fecha às dezesseis e trinta, mas até às dezoito você pode ficar. Entrada, vinte reais inteira, meia entrada, dez reais, grátis aos sábados para o público em geral. Então, olha aqui mais uma dica, quer visitar o Museu da Língua Portuguesa de graça, sábado, todo mundo. Nos outros dias, que se cobra a entrada, crianças de até sete anos não param. Tem gratuidade também para outros públicos, mas é uma lista muito grande, não coloquei aqui, porque senão o vídeo também ia ficar enorme. Escolas públicas, professores, pessoas com necessidades especiais, policiais civis, tem uma lista enorme. Então, no site tem as informações. O museu recomenda a compra antecipada de ingressos pelo site Simpla. Não é público, hein? É uma recomendação do museu. Aliás, neste site é o mesmo que você agenda visita ao Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga é que está com entrada gratuita até março. Então, aí mais uma dica, aproveite. E também não combo, você pode comprar de visita ao Museu da Língua Portuguesa e ao Museu do Futebol. Aliás, o Museu do Futebol é gratuito às terças-feiras, mas se você não conseguir conciliar, você pode comprar um combo, aí já, né, nesse combo é a entrada do Museu da Língua Portuguesa. O Museu do Futebol tem 30 dias para usar esses ingressos. O Museu da Língua Portuguesa fica, então, na Praça da Luz, sem número, no centro de São Paulo. O site é museu da língua portuguesa sem acento .org.br E no site, além das informações gerais, tem umas fotos também. muito bonito o site, muito bem feito. Você pode baixar os chamados cadernos educativos em PDF, que são materiais sobre as exposições temporárias do museu. Material muito bonito e muito bem feito. Vou deixar o endereço aí do site, caso você tenha curiosidade, é, de sacar, né, já conhecer ou conferir qual é a exposição temporária, né. Então, mais uma dica de passeio para vocês nessas férias. E, de novo, agradecendo ao meu amigo Henrique pela sugestão. Vocês conhecem o museu? Me contem aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado de mais essa sugestão. Lembrando que, se você tiver mais alguma, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo onde eu falo sobre os 10 melhores parques de São Paulo, caso você ainda não tenha visto. Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!